Fala aí aquela rapaziada que fica meio de boca aberta quando vê uma batida dessa, ó Carro caindo peça, capô completamente amassado, para-brisa estourado porque o airbag disparou Tem muita gente que quando vê um carro assim fica meio assustado Pra gente isso é mais do que normal, né? Isso é o nosso dia a dia, então eu já nem me impressiono mais Às vezes o carro vem cortado no meio, eu nem me impressiono mais e normal, não tem como ser diferente Mas pra você que já começou a ver esse vídeo e ficou impressionado do tamanho dessa batida Se prepara porque o que a gente vai mostrar aqui é quanto custa pra arrumar essa batida Temos aqui um Hyundai HB20, deixa eu pegar minha colinha, que eu esqueci aqui, ó Temos aqui um Hyundai HB20 1.0 Turbo ano 2020 Que bateu sei lá no que, parece até que foi um motoqueiro Porque a batida foi lá embaixo e aqui o capô bem amassado, parece que caiu Não, não foi um motoqueiro não Ele acabou amassando bastante aqui o capô, mas não foi aquela batida que detonou só a frente do carro Ele detonou a frente do carro aqui na parte de baixo Também o capô fez o paralama encolher bastante, ó Onde o paralama veio aqui, remontou aqui por baixo da porta A gente não consegue nem abrir essa porta porque pega ali no paralama Então vocês vão saber o quanto custa reparar um carro desse da maneira correta Porque esse é o vídeo que vai pro ar toda quarta-feira que é o Tonimec Avalia Eu sou o Gui da Tonimec e a gente mostra tudo o que acontece dentro de uma oficina de reparação E também o quanto custa reparar um carro sempre utilizando peças novas e originais A galera que acompanha os vídeos há mais tempo às vezes sabe disso Mas muita gente às vezes mete o pau porque fala Ah, só ficou cara porque foi aí na Tonimec Não tem nada a ver esses comentários que fazem Porque aqui os valores de peças não são da Tonimec Os valores de peças são das concessionárias Da montadora depois da concessionária O que tem a menor parte do reparo, o menor custo do reparo de um carro É a mão de obra e essa sim é nossa Esse carro tá sendo atendido por uma seguradora Mitsui Sumitomo Então todas peças novas e originais As seguradoras tem que incluir todas peças novas e originais Se bem que tem algumas que colocam ali algumas pecinhas paralelas no meio do serviço Pra reduzir o custo pra companhia, pra seguradora Isso em nada beneficia o dono do carro Pelo contrário, isso só prejudica o dono do carro Porque se você instalar um farol, um para-brisa, um radiador e um condensador do mercado alternativo Quem que vai sair na vantagem? Só a companhia de seguro, né? Então a gente vai fazer uma avaliação completa dessa batida Vou mostrar tudo o que foi afetado Vou mostrar os custos das peças desse carro Porque com certeza eu já gravei algum Tonimec avalia de HB20 do modelo antigo Se você não viu, clica no card aqui em cima Eu vou pedir pro editor colocar no card pra vocês E daí dá pra ter até uma comparação Quanto custava reparar um HB20, quanto custa reparar um HB20 É um carro de entrada da marca Hyundai E é um carro que tem os valores de peças, eu ia falar, bem baratas Só algumas duas peças aqui me chamaram atenção por terem um valor mais alto Mas não é um carro reconhecidamente com valores de peças caras não Então vamos fazer uma avaliação primeiro do que foi afetado Como eu tava dizendo, a batida foi na parte dianteira aqui Na travessa, pegou radiador, condensador, aquela travessa inferior no painel A viga dianteira também abassou bastante Quando a viga amassa, a longarina dá aquela fechada E alguma coisa caiu sobre o capô que eu não sei o que Aqui na parte do paralama ele não tem estrutura nenhuma A estrutura dele é somente a caixa de roda Só que a caixa de roda amassou somente a fixação do paralama O resto da caixa de roda parece que tá todo inteiro Vamos ver se esse capô tá abrindo Acho que tá abrindo, vamos levantar ele aqui Eu tava preocupado em talvez, porque o que acontece muito quando você bate a frente do carro É que o capô acaba, o que prende o capô na carroceria são as dobradistas do capô E é uma peça bem frágil, então o capô vem sempre pra trás E ele pode muitas vezes quebrar o parabrisa Mas aí eu lembrei, o parabrisa já tá arrebentado Então podia levantar com força aqui, não tinha problema nenhum Ó a parte superior aqui do painel Onde fixa toda a parte de radiador, condensador Esse carro é turbo, então ele tem até um intercoolerzinho aqui do lado de cá Bem pequenininho, é 1.0 Então tem um volume de ar pequeno O intercooler parece que não pegou Ele pegou mais a parte central, radiador, condensador Aí ele chegou a atingir até aqui ó Ele jogou pra cima do TBI né Esse carro, o TBI é virado pra frente Então jogou aqui pra cima do TBI, tá tudo prensado Ventoinha, alternador, o MAP aqui quebrou no coletor de admissão Coletor de plástico, motorzinho bem pequeno né Motor 3 cilindros Aquelas características que particularmente eu não gosto Talvez seja uma questão de costume Um pouco de vibração, tudo Mas realmente é um motor bem econômico né Eu vou pedir até pro nosso amigo editor colocar as informações técnicas Desse HB20 porque é um carro, não é o campeão de vendas Mas é um carro que foi bem aceito no mercado desde a primeira geração Então coloca as informações do HB20 Turbo GDI ano 2020 aí nosso amigo editor O que mais temos de dano? Paralama aqui foi pra cima da porta O retrovisor foi arrancado também na batida O sistema de segurança de airbag funcionou Então isso é um ótimo sinal Eu mostro muitos carros aqui Que tem batidas muito mais fortes que essa E que as vezes não deflagram os airbags Então é um ponto negativo que eu dou pra algumas marcas E são marcas reconhecidíssimas Marcas muito boas de carro Mas que infelizmente acontece muito E eu fiz o primeiro vídeo Fiz o segundo vídeo Fiz o terceiro vídeo E já peguei longarina dobrada assim Tipo 90 graus e não disparou airbag Então já levou fama A galera que acompanha os vídeos já até sabe qual que é a marca Coloca aí pra quem não sabe Pra quem é novo no canal As vezes eu não quero ser muito repetitivo Então coloca aí pra quem não acompanha os vídeos há muito tempo Qual que é aquela marca que eu falo Que é uma puta marca de carro Mas que pode capotar o carro aqui no sparebag Coloca aí pra galera saber Do lado de cá teve algum reflexo? Geralmente quando a batida é localizada bem no farol Bem na quina Existem reflexos pro lado de cá Porque o capô Ó O capô aqui dá uma ralada na coluna do para-brisa Geralmente acontece também no para-lama Mas esse capô Ele é diferente né A lateral A parte lateral aqui do capô Desce até o para-lama Geralmente Os capôs são iguais aqui da T-Cross Que ele tá no mesmo alinhamento Então se bate lá no canto O capô vem pra cá e pega no para-lama Já o HB20 Se ele pegar Ele pega na coluna do para-brisa Como foi o caso aqui O para-lama não acondicionou nada Mexeu um pouco na abertura de porta De para-lama e Lado esquerdo Não Não parece que mexeu Então a batida foi mais Localizada aqui na parte central É estranho Porque a batida tá bem no meio E também na lateral E em cima da longarina Aqui ó Não teve batida Uma batida realmente diferente Não sei O que bateu O que aconteceu Não conversei com esse cliente E não sei explicar De como foi a batida Mas a parte estrutural aqui da longarina Ela só foi um pouco pra dentro Porque a viga do para-choque Acabou puxando Quando a batida aconteceu aqui ó Ele acabou puxando Então essa longarina Tá um pouquinho pra cá Tanto que na hora de fazer o reparo A gente vai ter que fazer o estiramento aqui ó No ângulo de 45 graus Mais ou menos Trazer essa longarina pra cá E fazer o alinhamento Com a viga do para-choque A viga tem que encaixar Nessa ponta da longarina E nessa ponta da longarina Diferente De quando você não faz O alinhamento correto Que foi o que aconteceu Por exemplo No Ford Carlos da Monique Você não sabe o carro é esse né Assiste o vídeo aqui Dá uma olhada O que aconteceu com uma mulher Que tava sozinha no trânsito Sofreu um acidente E uma pessoa apareceu Pra ajudar Essa pessoa tinha uma oficina Levou esse carro Pra oficina dela E o resto vocês vão ver No vídeo De como ficou o serviço Principalmente No que se diz respeito Ao alinhamento de peça Longarina Viga de para-choque Nossa Dá medo de ver O que mais temos Pra avaliar do nosso HB20 aqui Airbag disparou Capô amassou desse jeito A coluna de para-brisa Do lado de cá Também afetou bastante Exatamente porque O capô bateu aqui na lateral Então ela dobrou Lá pra dentro Onde tá Essa peça Essa parte Que tá aqui dentro Tinha que tá aqui Ó Ó o que ela desceu Lá pra baixo Ó o vão Que tem aberto aqui Mais uma batida Normal Batida que a gente tá Acostumado aqui a fazer São mais de 150 carros Que passam aqui Na Tonimec mensalmente Esse daqui não vai ter Nada de Muito diferente Então vamos fazer uma avaliação Na questão de Valores de peças Desse carro E primeiramente Eu gostaria de falar Das seguradoras Porque Eu faço A galera já sabe Que eu faço vários vídeos Muitas vezes apontando O dedo pra seguradora Que não Respeita o direito De livre escolha Do cliente Pra seguradora Que passa vários anos Aí sem Dar nenhum acréscimo De mão de obra Para as oficinas De companhias Que espremem Quem tá lá embaixo Então Quando acontece Alguma coisa de positivo Eu também gosto De apontar Como foi o caso Da Mitsui Sumitomo Que aprovou Que esse carro Fosse feito aqui Reparado na Tonimec Mesmo a Tonimec Não sendo uma oficina Credenciada da marca Porque existe uma lei Que na verdade Protege o cliente Ele pode levar o carro Pra reparar Onde ele quiser Se você quiser saber Mais sobre essa lei Dá uma olhada Na descrição do vídeo Aqui embaixo E eu também Sempre indico Uma corretora em específico Existe uma corretora Chamada Consultoria Seguros Que é parceira da Tonimec E se você fizer o seguro Pela consultoria Seguros Você tem um benefício Maior Por trazer o carro Na Tonimec Você tem uma franquia Reduzida Por trazer o carro Na Tonimec E também A consultoria Aquela corretora Que sabe muito bem O que o cliente precisa Ela não vai vender Gato por lebre Ela não vai vender Pra você Aquele seguro Que é o mais barato Mas Que de acordo Com a circular Da Suzep Você só pode levar Na rede referenciada E qual o benefício Que você tem? Nenhum Porque na rede referenciada Da companhia de seguro O serviço Só sai mais barato Pra companhia de seguro É mais ou menos Como eu estava dizendo Com companhia de seguro Que coloca peças Do mercado alternativo No seu carro Então entre em contato Lá com a consultoria Seguros Tá aqui embaixo Na descrição também Na hora de você Contar o seu seguro Falar que você veio Pelos vídeos da Tonimec Vamos lá Vamos para os valores De reparo desse carro Vamos ver quanto custa Airbag do motorista Já vamos começar Já pelas coisas Cara vai Airbag do motorista Que é a parte central Ali do volante Tem o valor de 2.149 Airbag do passageiro Que é a parte superior Aqui do painel Tem o valor de 2.295 O capô do HB20 moderno Custa 2.071 Os cintos de segurança Nossa Gui Por que tem que trocar O cinto de segurança Essa porta não abre Esqueci Por que tem que trocar O cinto de segurança O cinto de segurança Ele também encolhe Pra evitar que o motorista Bata a cara no airbag Porque bater a cara no airbag Pode machucar Machuca Então ó Ele Ele recolhe E ele acaba Danificando Os dois cintos de segurança Então Deve ser trocado E cada cinto de segurança Cada não Pelo menos o do motorista Tem o valor de 1.330 Aí temos algumas peças Da parte dianteira Tudo original Que bom Condensador 968 reais Dobradiça do capô 148 cada lado Eletroventilador Ventoinha ali do radiador 1.295 O retrovisor direito Por isso que eu falo Que é uma batida estranha Na porta quase não tem dano Mas o retrovisor Foi pra casa do chapéu 569 Farol de milha 876 Farol direito 1.307 Grade do radiador A grade aqui Onde vai o emblema Da marca Hyundai 1.104 Módulo do airbag Trocou o airbag motorista Airbag passageiros Tem que trocar o módulo Também que faz acionamento Dos airbags Que tem o valor De 2.636 reais O para-brisa Também pago como original Que é um dos itens Que as companhias Costumam colocar No mercado alternativo Qual que é a diferença Do mercado alternativo Para o mercado original Vou fazer um vídeo Explicando isso melhor Para vocês Porque as vezes A mesma fabricante Que manda para a montadora Coloca no mercado De reposição Mas tem diferença Dessas peças O para-brisa Falei 1.416 Para-choque dianteiro interno Que é a viga 835 O para-choque dianteiro A capa 751 Para-lama direito 574 Radiador 925 Reservatório de água 516 Sensor frontal do airbag Que geralmente fica aqui Nas torres Da coluna do painel Não está todo desmontado Então a gente não consegue ver Mas tem o valor De 283 reais Travessa do painel Dianteiro inferior 265 Travessa superior 312 E vamos continuar Porque esse carro Tem bastante peça Vidro da Ah, falta mais um vidro Vidro da porta do passageiro Também estourou o vidro Talvez estourou Porque acontece muito isso Quando o retrovisor quebra Bate alguma coisa Do retrovisor Ele Plau Bate lá para dentro E quebra o vidro É O pedacinho do vidro aí Então o vidro do passageiro Também quebrou E tem o valor De 260 reais Fora isso Reparação Caixa de roda Reparação Que eu digo É recuperar Caixa de roda Dianteira direita Coluna para brisa Porta dianteira direita Teto O teto Coluna para brisa Esquerdo O teto O que aconteceu No teto Está bem sujo Ainda para ajudar Não dá para Não dá para ver Desse lado O carro ficou Um tempo aguardando Vistoria Aguardando liberação Mas deve ter algum dano No teto também Que tem um trabalho De recuperação E pintura do teto Fora isso Vão ter mais algumas peças Que vão aparecer Após desmontagem Então vai ter um orçamento Complementar Sempre que você encosta O seu carro na oficina Saiba que existe Uma previsão De entrega Diferente de previsão E prazo É que essa previsão Pode ser alterada Geralmente você tem que fazer Um orçamento complementar Pedir uma nova vistoria A companhia vai liberar O reparo também Depende muito de terceiros Que são os fornecedores Que vão mandar as peças Então a previsão É uma coisa O prazo É outra coisa Se atente sempre As palavras que são Ditas Porque muita gente Se apega na previsão Ela acaba sendo alterada E é normal Porque a questão Do reparo automotivo Ainda mais tendo Um terceiro no meio O terceiro como sendo A seguradora Que vai pagar Sempre existe Uma burocracia Que deve ser respeitada Por conta de Ninguém ser enganado No meio do caminho De não trocar peça Que foi paga Enganar o cliente E por aí vai Então existe uma burocracia Que deveria ser minimizada Mas ainda não é Então a previsão de entrega Pode sofrer alterações O serviço completo Desse carro Ficou em Peças R$ 23.810 Bom de obra R$ 6.369 Valor total do orçamento R$ 30.179 Coloca aí editor Também qual que é o valor Desse carro Porque não foi caracterizado Não é Uma perda total Uma perda total Se dá Por dois motivos O primeiro deles É o valor E aqui está longe Do valor De ser perda total Então o HB20 Vai ser reparado Aqui na Tonimec Inclusive se você quiser Acompanhar o reparo Desse carro Já se inscreve aí No canal Ativa as notificações E também começa a seguir A Tonimec Em outras redes sociais Porque esse foi É o Tonimec É o Tonimec Avalia Existem outros quadros Tem o Bati Meu Carro Que é onde a gente vai mostrar A reparação dos carros Que nós fazemos aqui Existe o Custon Garage Onde a gente faz muito trabalho De restauração Customização Personalização De alguns carros Esse é o Tonimec Avalia Toda segunda-feira Vai pro ar também O podcast Tem muito conteúdo Automotivo Pra você que gosta E se você não gosta Indica o vídeo Pra alguém Coloca nos comentários Indica o vídeo Compartilha o vídeo Nas redes sociais Pra as pessoas Conhecerem cada vez mais A Tonimec E se aproximar Do mundo de reparação automotiva Curtiu o vídeo? Curtiu o conteúdo? Gostou de tudo que foi falado? Manda ver no joinha também Sempre interaja bastante Manda ver no joinha No comentário Que vocês vão ajudar O robozinho Das redes sociais A divulgar esse vídeo Pra mais gente E a gente poder Cada vez se comunicar Com mais pessoas Trazendo mais conteúdos Legais como esse Inclusive Agora a última A cereja do bolo É porque você acompanha No canal no YouTube E você ter direito A vários descontos Em e-commerce Brasil afora Mercado do pintor Loja do mecânico Pneu store São os três maiores E-commerce Cada um de um setor Que oferecem desconto Pra vocês Que acompanham os vídeos Da Tonimec Os cupons de desconto Estão sempre aqui Na descrição do vídeo E eu vou encerrar Porque a gente vai começar A desmontagem Da UAB 20 Que ele já está entrando aqui Na fila Da funilaria Os carros são parados Pra depois ir pra pintura E eu vou gravar Inclusive O reparo desse carro Então até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau 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 Obrigado.